Boa tarde, Bruno Almeida, e três palavras para a WSports, esperavam um comentário sobre este jogo? Nós já estávamos à espera de um jogo de inspecção, a qualidade do estelido, e isto ficou demonstrado no jogo. Vamos ficar de 7-0, da maneira categórica como foi, em que eles estiveram muito melhores do que nós em todos os aspectos do jogo, no aspecto ofensivo. Com aspecto defensivo, nas transições, nos esquemas estáticos. Esperavam este resultado? Não, não esperávamos esse resultado. Sabíamos que íamos ter um jogo com dificuldade. Nós sabíamos o que é que tínhamos e devíamos fazer para contrariar os pontos fortes do adversário, digamos assim. Não conseguimos, parabéns ao instruí-lo, foi um justo bem seguro e boa sorte na próxima eliminatória. Bruno, quais são os vossos objetivos agora para a Taça de Portugal e neste campeonato? A Taça de Portugal, já fomos eliminados, acabam os nossos objetivos. Em relação ao campeonato, o grupo sabe perfeitamente quais são os nossos objetivos e a direcção é tentar o mais cedo possível a nossa manutenção, ir formatando algumas falhas que temos a nível do nosso jogo, e ir melhorar um jogo a jogo, pensar um jogo a jogo. Aqui do projeto da W Sport, para vocês que vieram dos Açores e que têm os vossos familiares nos Açores, qual é a vossa ideia e qual é a vossa perspectiva aqui da W Sport e do projeto? O projeto é sempre de enaltecer um projeto que engrandece cada vez mais o futsal, em concreto. Para nós, foi muito bom para as pessoas, nossos familiares, adeptos e simpatizantes, o que poderem ver através da internet. Agora, devia haver detalhar mais pessoas e mais canais que também pudessem, não só a nível só de primeira divisão e só a nível de segunda divisão, mas há boas equipas, nubes, nubes decisais. Acho que sim, é um projeto que, se Deus quiser, tenha muitos anos para andar. Obrigada, Bruno. A Taça de Portugal acaba aqui, mas o vosso sonho não termina aqui. Muito obrigada. Obrigada, boa tarde.